E salve, salve gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Circus Electric. Vamos continuar nossa história aqui, galera? Já vou começar esse vídeo pedindo aí pra que vocês que estão acompanhando a série deem like e se inscrevam pra dar uma moral pro canal aí, beleza? Vambora, sem perder tempo. A gente tava bem aqui na estrada, indo direto pra cá, pra cima. Vai ser um longo caminho, mano. Vai apanhar, hein? Já aviso logo. A gente vai apanhar. Vamos encontrar um entusiasta do circo na rua aqui. Quem é a melhor escolha para apanhar a audiência dessa vez? Quem é que é o mais impressionista aqui? Emily. Vamos lá, Emily. Começar. Caramba, mano. Eu consegui um 6. Não, não vou apostar na sorte, não. Vou resgatar. A fama do circo é mais importante. O circo vai pegar nível 3, acredito eu. Será que o circo pega nível 3? Chegou nível 3! Aí, galera. Beleza. Novo plano de espetáculo. Matinê, noite espetacular. Vamos fazer o seguinte. Dormitório. Melhoria. O que mais que a gente pode dar melhoria aqui? Aqui em cima? Uma nova habilidade? Não, não vou dar upgrade aqui agora, não. Vamos dar upgrade no trem, que é importante. Pronto. Agora o nível máximo dos candidatos, eles vão vir tipo nível 3. Isso vai ser muito, muito bom para a gente. O que mais? Os espetáculos. Ah, não tem como ver, porque eu já coloquei... Coloquei um espetáculo para... Para acontecer, então não tem como ver, né? Mas dá para colocar um personagem ferido aqui, né? Acho que não tem ninguém ferido necessitando de cuidados médicos. Vamos deixar só o fortão aqui. Baltazar, que daqui a pouco ele sai. Atelier não precisa de upgrade também, não. Vamos embora, galera. Tem uma batalha bem aqui agora. Chuva... O dano elétrico é aumentado, o dano de água é aumentado, o dano de fogo é reduzido. Droga. Vamos tirar a mulher e vamos colocar o Mech, que é o mágico que está aqui. O Eugene está fazendo um show, né? Não tem como ir com ele. Acho que é isso, mano. O Mech está dando elétrico, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui. Está dando elétrico se ele tiver um segundo slot. Bom no final. É, ele está dando elétrico em qualquer slot. Vamos embora. Beleza, clima de chuva. Não está sentindo tão tarde. Eletricidade comendo. Vamos buffar todo mundo. Esse é o Gene, é um novo ilusorista que a gente recruta. Que a gente recruta no vídeo passado. Caramba. Habilidade nova do policial. Qual tem que morrer primeiro, mano? Vamos matar o da frente? Eu acredito que ele vai encher o saco. Eu tenho modificado esse treino. Oh. Oh. Nossa senhora. Vamos usar esse raio em cadeia aqui nos inimigos. Oh. Especialzinho, né? Bater em área. Oh. Esse aqui dá dano de raio também, esse, essa palmada aqui. Eu aplaudo você. Ah, mano. A velha vai curar. A velha usou pão fresquinho, curou. Topou a vida do maluco, mano. Douras de um clima. Isso é muito injusto, galera. Vou atacar a velha, hein? Ah, mano. Ih, hi. Se eu puder fazer ela fugir, removendo dela o status dela que faz ela ficar na batalha. Vou ter que atacar você, mano. Filho da mãe. Obrigado por voluntariar. Ah. Ah. Bate em todo mundo. Não. 66%. Eu vou usar isso aqui. E... Tienes, hein? Desse jeito eu perco menos vida. Ah. A velha cura, mano. Não adianta. Sim. Ah. O provocar do cara fica. E a velha cura. Acho que o provocar vai sumir daqui a pouco. Ah. Ah. Caramba, mano. Pegou só no de trás. Toma. Bate em todo mundo. Aos pouquinhos, eles vão morrendo. A velha está de palhaçada, mano. Ah. Eu vou ter que expulsar ela com o palhaço. Eu vou ter que usar essa habilidade do palhaço aqui pra mandar ela embora. A próxima vez que eu usar de novo essa habilidade, eu mando ela embora. Ah. Estou batendo de trás aqui. Os melhores tricks... Desse jeito a idosa vai ter que curar dois. Não está todo mundo apanhando, mano. Está foda aqui. Droga, não atordoou. O palhaço fugiu. O palhaço fugiu. O palhaço fugiu. Cara, está tudo errado. O palhaço fugiu. Obrigado por voluntário. É tão inforçoso. O que está atirando? Os personagens estão perdendo a devoção, mano. É uma coisa que está atirando a devoção deles. Vamos acertar de trás. Errou. Cara, não poder dar dano de fogo é difícil, galera. Porque o dano de fogo causa... Ele aplica debuff, né? Eu... ... modifico esse triplo. Ah. Ah, mano. Tu errou a acorrentada, filha. Está de palhaçada. 77%. 77% também. Vamos lá. A torre do... Maravilha. Não. Não. Agora a gente vai ter que pôr o palhaço para descansar. O Mac vai ter que encher a vida. O Mac e o palhaço vão ter que encher a vida. E o nosso show terminou. Nosso show foi 4 estrelas. O circo teve um dia de sucesso. O público se sentiu satisfeito e surpreendor. Blá, blá, blá. Foi bom, mano. Foi bom, foi bom. Público, receita, fama. Artista se demite do circo. Não, não acredito. O palhaço se demitiu do circo, mano. Peraí, o palhaço se demitiu? Beleza. Desbloqueamos uma parada de colecionáveis aqui. Uma ave de rapina. Ah, olha só. Beleza. Tá. Cara, teve um personagem que fugiu. Entendi. O Grock tá aqui, que é o palhaço. Só que ele tá com zero. Ah. Um outro palhaço fugiu. Nossa, mano. Não sabia que os personagens fugiam, tá ligado? Vamos colocar o Grock pra descansar. Pra recuperar o psicológico dele. Coitado. O psicológico dele tá zerado aqui, mano. Tem que botar pra recuperar. Tira isso aqui dele. Vamos pôr o Pablo, que vai ser o próximo palhaço. Distribuir automaticamente. Esse daqui só vai curar. Vai curar e bater, mano. Ataque venenoso. Ataque físico. Vai pro espaço. Vamos upar tudo aqui. Esse palhaço é o que vai jogar... Vai usar skill de longo alcance. Vou colocar ele pra atacar primeiro. Pra ele poder ficar bem na frente. A Berta precisa lutar, porque ela tá com tédio. Vamos colocar um outro espetáculo aqui. Martinez. Knight. Vamos desbloquear os dois? Não sei se a gente desbloqueia os dois, vai. Desbloquear os dois. Vamos colocar esse aqui. Mas primeiro é o seguinte, peraí. O grupo vai ficar como? Tira o Robert. A Emily fica. Cadê o Baltazar? Bota o Baltazar em segundo. Bota o palhaço Pablo em primeiro. Com as habilidades dele. A Berta em último. Deixa eu ver se ela usa as habilidades dela em todos os alcances. Ela usa. A única que ela não usa é essa daqui. Sopro de fogo. Tá bom. Tem dano de fogo. Tem corrente. Pô, a gente tira. Botei o Dini. Vamos botar o Dini. Pronto. Agora vamos voltar. Circo. Fazer um show novo. Show noturno. Não, peraí. Sai, Emily. Putz, a gente tá sem gente pra fazer o show, né? Vamos tentar achar alguém com esse status aqui. Rosa aqui. Ah. Parece que subiu um pouquinho. Vamos tirar a Ivone. Vamos ver se a gente acha algum músico. Centríloco. Ilusionista. Olha. Tem esse cara aqui que é palhaço. Escapologista. Eu queria pegar um cara nível alto, mano. Vamos recrutar esse palhaço aqui, vai. Talvez ele seja útil. Ah. Ele dá muito mais status. Ele dá muito mais status. Quem vai vir na abertura? Ivone? Quase que a gente conseguiu uma estrelinha aqui. Emily. Vai ter que ser a Ivone. Putz, mano. Ou é a Emily aqui em cima? Não, a Emily não dá os status necessários. Vai ter que ser a Maria. Vai ter que ser a 5. Putz, ficou faltando ponto. Droga. Tá, vamos fazer outro show, então. Matinee, acho que é bom. Ficou faltando também. Droga. Vamos fazer o horror, então. O horror deu certinho. Maria, Ivone, Emily. É, mas o Valentim, que é o novo, não vai, né? Meu Deus. Agora sim. Vambora. Bota uma luz aqui. Vamos para o circo. Vambora. 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 Beleza. E... Valentim é um novo personagem. Tá tudo ok, não vou precisar dele. Por enquanto, não vou precisar dele. Já tô com os personagens que eu vou usar aqui. Vambora. Jogo da moeda. Isso deve ser divertido. Nós simplesmente agregamos a nossa moeda quando é a nossa turnê e tentamos atender onde as valores são as maiores. On the Line nos dá a maior score e as cois também podem ser movidas através de slides em later turnês. A primeira de nós para ganhar três rounds ganha tudo. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos coroa. Droga, perdemos. Ah não, eu vou primeiro. Tá. A gente tem que lançar a moeda. Mais próximo do centro. Puta merda. Nossa, eu perdi de novo. Essa moeda tá viciada. Tá, vamos lá. Oh. Vamos lá. Consegui. Próximo do 10, o meu. Ah, droga. Perdemos. Os moleques de rua ganharam da gente. Puta merda, hein. Os moleques de rua ganharam da gente. Vambora. Aqui não tem nenhuma diversidade de clima. A gente consegue enfrentar esse combate sem problema. O palhaço vem na frente por um único motivo. A gente vai bater e vai pra trás. Boa, palhaço. Move o alvo pro último espaço. Move dois espaços pra frente. Tá, vamos bater. Droga, eu queria ter movido o outro, mas não tem problema não. Eu acho que o Forton consegue atacar. Meu Deus do céu. Ou consegue ser atacado, né? Porra, Forton. Vamos buffar ele com redução de dano. Pronto. E vai pra frente. Batindo de trás. Espero que ele esteja com você. Dias de um clão. Isso não é para você. Nossa, não matou o cara. Desgraçado. Um de vida, mano. Tome real, Pei. Ah, tá dura. Se cura. Acho que isso aqui não dá dano, né? Mata o cara. redução de dano agora pra eu não morrer. Ela usou de novo a habilidade, mano. Eu odeio essa habilidade dela. Vamos curar o grandão. a habilidade dela. Não dá dano. Doeu. A melhor dano. Essa serra dá pouquinho dano Vamos acertar a mulher da frente De trás Pronto, o anel de fogo vai fazer o trabalho dele agora Ou não, né? Aí Não, o anel de fogo não deu dano, não Mas esse aqui vai matar Aí Vamos tentar stunar o cara Boa, atordoamos o cara Eu acerto esse cara atordoado Só um pequeno cara Nossa, muito mais fácil, mano O que é isso, cara? Quando a gente tem os personagens que estão dano é muito mais fácil Como é que foi o show? Os veículos estão dano de novo! Três estrelas Mediano, vai Não foi ruim não, foi mediano Beleza A gente tem que melhorar a receita agora, né? Como é que tá a oficina aqui? O que tá o upgrade na oficina, vai? Devoção de todo mundo Aumenta? Vamos inventar, vai Pronto, inventando essa habilidade aqui nova Esses aplausos aqui dão É uma habilidade que os caras aplaudem e melhoram a devoção O Grok vai precisar fazer alguma missão Ou o Grok vai precisar apresentar show Vamos botar ele pra apresentar show Vai ficar faltando Droga Vamos fazer o seguinte Esses shows aqui não Cadê o show London? Esse aqui vai Não, peraí, mano O Grok é o quê? Caramba, só tem personagem ruim pra fazer esse show aqui Vamos lá, quem vai ser o principal? Vai ter que ser outro show, galera Vamos nesse showzinho mediano aqui Bota os dois palhaços Não tem como botar os dois palhaços junto, mano Caramba, tá ruim de fazer show aqui, hein? Vamos ver esse show aqui de ilusionismo Eugine De abertura A gente pode colocar O Grok Não dá Mano, não tem como, cara A gente tá mal de... A nossa trupe tá muito ruim aqui Tá bem ruim, mano Esse aqui baratinho Acho que É o único que a gente pode fazer Vai assim mesmo Ivone Ivone, Emily Vamos botar o Eugine aqui Maria Pronto Maria, Grok e Eugine Vambora Adiciona tudo aqui Você não tem nada melhor Para fazer hoje, certo? Vai ter que ser um showzinho Desses aqui, mano Porque A gente não tem muita opção aqui Vamos continuar aqui Entrevista Hum, mais uma entrevista, galera Ah, artistas vazios Eu esqueci Pablo No lugar do Baltazar Kaká Ivone Tá com a vida cheia E você, Ivone Essa é mais uma entrevista Do tio Da menina Eu pedi esse maluco Muitos atrás Como ele ainda não está aqui? É isso Um tempo ruim Para uma entrevista, meu pai? Seria o tempo perfeito Para falar sobre Meu novo maluco Seu antigo colega Eli Edwards Fale mais sobre ele Eli Edwards As I've mentioned He never did take Barnum's favoring Of me very well Once the circus Was through So was he With me I went back To America To start anew He Somehow Became a Mechanical genius And applied his knowledge To found the most Successful company In the world You had to have seen That coming to some degree You don't just become A master of mechanics In a matter of months The truth is, Amy He was there At the Circus Electric The whole time For years But I don't know That I actually Ever saw him there I saw him Every day, of course Yet I didn't see him You see? Hmm, sua opinião Sobre Edwards Mudou desde que O Circus Electric Fechou 10 anos atrás How has your view Of Mr. Edwards Changed Since the Circus Electric Closed 10 years ago? I can't say We've talked much I can't say We've talked at all To be honest When steam Rose to prominence So quickly It definitely Took me off guard But it was Opening his own Circus Mechanique That really caught My attention Why? That's when I realised How much he really Wanted my job Leading the Circus Electric The whole time That must have been All he ever desired A man brilliant enough To single-handedly Open the world's biggest business And it took Founding a successful Corporation To finally achieve His dream Of becoming a ringmaster Hmm Você deve ter Alguma dose de admiração Pelo sucesso do Edwards Depois de fundar O Circus Mechanique Part of you must admire Mr. Edwards' success After founding The Circus Mechanique É verdade, né? São dois circos Electric e Mechanique I'm bloody proud Of the bloke But still And do take his choice Of naming oddly Personally How so? You don't see An alarmingly Similar naming convention Between his Circus Mechanique And my Circus Electric Well, his show Does focus On steam-based Mechanics Whereas yours Favors The electricity But neither one of us Is French I chose electric Because I thought It sounded exotic But he chose Mechanique To say Hey Randy Look at me I can do this Without you Which To be fair He can Bom, fim da entrevista Não tem mais O que falar aqui So Mr. Edwards Was jealous Towards you Went years Wanting your job As ringmaster At the Circus Electric And then Eventually Resorted To opening his own Once his steam Corporation Made him Instantly rich Any final words About him? Just that Yes I see him now I've not been around him In years But for the first time I really see him now Beleza Vai ter mais um combate aqui Tá em clima de névoa Hmm Todo dano contínuo é aumentado Então fogo é aumentado Tudo é aumentado Simbora Acho que a gente vai ter que usar item aqui, mano A gente tem que matar Ih, mano Tá bloqueado os itens aqui Ih Vamos tacar na velha Mano, como que eu vou atacar aqui Tipo Tipo Não tinha Não tinha o que fazer Eu tenho que matar aquela velha ali, mano Essa idosa tem que morrer Caramba Que negócio chato Droga O cara ficou com provocar, mano Aí é foda, galera Beleza Impossível de atacar Ah, mas que velha filha da puta, mano Tá de sacanagem comigo, né, velha Ataquem todo mundo Racha o chão Pô, isso aqui só funciona em companheiro Vamos pra frente Vamos pra frente Nossa, impossível de atacar Errou o gordão Olha isso, mano Não posso atacar Que desgraça Não acredito, mano Ninguém dá dano em ninguém Ninguém dá dano em ninguém Tipo Não, não acredito Olha isso, galera Os bonecos não atacam Não tem o que fazer Precisão reduzida Pronto Purifiquei a menina Caramba, mano Como que ganho isso aqui? Impossível ganhar esse combate aqui Tive que provocar o cara, mano Não acredito, cara Tipo Como que ganha esse combate aqui, cara? O jogo tem combates absurdos Tem difficult spikes Que são absurdos Tipo, como que ganha? Um combate como esse aqui? Tem como fugir? Não, não é possível, mano O ataque da menina Não funciona Meu Deus do céu Eu não consigo atacar Eles ficam reduzindo E como me dando debuff Você me ameaçou Você acha que isso me ajuda? A gente vai ter que fazer A gente vai ter que fazer Os inimigos irem embora Ué, é a única chance aqui De conseguir Vou tentar atordoar Não dá pra atordoar, velha Droga Dá pra atordoar essa mulher? Mano Não dá pra atordoar ninguém Só erro o ataque Cara Curou a menina Tipo Como que eu vou ganhar isso aqui, cara? Vai ter que ser tipo Num turno Matar Matar o oponente Meus ataques de fogo Não funcionam Ah tá O personagem não ataca Na quarta posição Talvez eu consiga atacar Na terceira Não sei Minha filha Morre Caramba, mano Essa é a pior batalha de todas Até agora Se tá assim Ruim Imagina o chefão Mano Essa velha Tá trolando, galera Eu vou tentar usar O quebra-costas Sempre Porque Bater Tá difícil Precisão Ou melhorar a pressão Palhaço Meu Deus do céu Cara, esse palhaço Só apanha Seguinte, mano Acho que o negócio É bater aqui, né? Putz, vai dar zero de dano Vamos algemar Essa mulher aqui Que parola Não, velha Aê, morreu Essa é a pior batalha de todas Definitivamente Não tem batalha pior Que essa daqui Vai embora Quisendo ela fugir Desgraçada Um estado positivo de mente Benefita a todos A justiça Negatividade É um detrimento Eu ganho uma habilidade Eu ganho uma habilidade Otimismo Olha só Beleza A outra ficou com fúria Porque ela tá sozinha Rolo de massa Deu na cara Deu na cara do maluco Oitenta e sete Oitenta e sete Sessenta e oito Acertei Cara, que batalha difícil Na moral Pior batalha de todas Até agora Esse debuff aí De não deixar atacar No final Foi pior O circo foi bem ruim A entrevista do cara tá aqui Quem quiser ler Pausa o vídeo Mesma coisa que a gente Falou lá com a mulher Vamos avançar Eita Caramba Tenda de ensaio Olha só Uma tenda de treinar personagem Legal Tá Robert e Mac Já estão curados Tá na hora do Pablo Pablo e Baltazar Vambora Vamos montar o grupo aqui Rapidão Cadê Robert aqui Sai você Ivone Tem Emily E Cadê O Brock Vem também Não O Brock tá sem Tá sem as paradas Tem o Valentim Que é esse palhaço aqui Dá upgrade na cura dele Dá upgrade no tropete A bolinha Acho que é só isso Mano Vou dar upgrade Dá upgrade nisso aqui Vai O ataque dele O item do outro palhaço Deixa com ele mesmo Cadê Vamos voltar aqui rapidão Vamos fazer umas ataduras Que a gente tá ficando sem Pronto Cadê bomba Granada Não dá pra criar Tão sem negócio Tá Tenda de ensaio Minui o curso Tá Quais personagens A gente vai colocar aqui Pra upar Eugene E Cadê Ivone talvez Vamos botar aqui Vai Pronto Dá pra fazer algum show Dá pra fazer um showzinho Medíocre aqui Mac Grock Maria Putz não dá não Vamos fazer um London Será que vai London dá Isso aqui vai dar complexidade Que é XP Não Eu quero público Eu quero receita Vambora É meio chatinho Ficar colocando Pra fazer um show Toda hora Mas As recompensas São tão boas Se não colocar Você Você perde Perda de recompensas Úteis Bom Aqui tem coisa boa Caramba Mais um combate Mano A gente tá quase chegando aqui Galera Acredito que no Próximo vídeo Ou no outro A gente Chegue lá Esse combate Tem chuva Dano elétrico Aumentado Vamos ver a Emily Qual a melhor posição Do tá com ela Acho que é a segunda Ela tá na terceira Troca com o Valentim Que é o palhaço O Valentim Ele tem o que? Trompete É em qualquer uma Beleza Eu uso ele só Pra buffar Então não tem problema A Berta A Berta Ela luta Na posição Na última É a melhor pra ela Vambora Simbora lutar Galera Não 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 Aí o jogo Tá de sacanagem Comigo né Tipo O fogo Não dá dano Vamos usar Essa habilidade Aqui de Jogar a bolinha Que a gente Manda embora A velha do pão Menos 12% Essa velha Vai embora Do que a foda Beleza O palhaço se limpou Vamos buffar Todo mundo O choque dá mais dano em área Toma Beleza Os personagens se defenderam Mano Do que adianta eles serem fracos contra Choque Se eles se defendem Nossa Tordoaram o cara Tá bom Beleza O cara já não vai Vamos mandar essa velha embora Vai embora Daqui a pouco Ela vai embora A devoção dela Vai acabar Ela vai embora Caramba Toda hora o palhaço apanha Se limpa aí palhaço Bate na primeira velha Pronto Tira a devoção da velha Daqui a pouco ela vai embora Eu uso para focar em mim mesmo Vai ter que me atacar Não sei se eu bato nada à frente Sinceramente Vamos intimidar de trás ali Porque a gente vai mandar A daqui embora Com o palhaço Quer dizer Essa daqui vai embora Com o negócio de A de palhaçada né Que ela desviou Tipo Ai mano A mulher foi embora Beleza A mulher foi embora Não tem problema Vai embora você também O que? Minha filha Não é possível Cara Esse jogo trola galera Esse jogo é troll Vamos ter que se buffar aqui mano Tipo Os bonecos tinham um trabalho Que ia acertar ó 93% Vai errar Acertou beleza O Neko tem tipo um trabalho Que é acertar as coisas Eles erram Pacifista beleza Ativou um status negativo No palhaço Beleza Dois atordoados Olha isso galera Olha que terrorismo Isso velho Caralho Que horror velho Vai embora Daqui a pouco Daqui a pouco ela vai embora Tá atordoado O da frente tá atordoado Mano Caralho Que coisa mais terrível Cara Errou Meu Deus cara Tá acontecendo Caramba cara Vai ter que ser assim Vai ter que mandar de trás Embora agora Minha força interna Fave E Reforçar a devoção Do personagem É o jeito Reduz o dano dela Reforça a devoção dele Pronto Cara Essa foi uma briga De humilhação Humilhação Uma luta pior Do que a outra Galera A Emily fugiu Será que ela fugiu Do circo O show foi uma merda Como sempre É Parece que a Emily Não fugiu do circo Ela tá com a gente ainda A tenda de ensaio tá aqui Deixa esses personagens Até eles pegarem Ah eles já pegaram o nível Vamos distribuir os pontos Todo mundo nível alto Cadê o próximo personagem E o Dini também O pô Não Não pô de nível ainda não E o Dini Tá quase lá Tira a Ivone Vai ter que ser a Emily Não a Emily Vai ter que se curar Nossa Tá foda galera Esse episódio Não Acho que é melhor Deixar o palhaço aqui Na real Pera aí Tira o Baltazar Coloca aberta Pra se curar Bota o Valentim Aqui Pronto Faz um show De merda Show qualquer Deixa eu ver aqui Um Dimensions Vambora Pronto Vambora Fumaça Fama pro Cia Pra não Cia Vambora Esse vai ser o último show Vamos upar isso aqui Acho que não tem nada Pra gente usar aqui Tirando o que a gente construiu Óleo de cobra Não vou fazer nada Com isso aqui Refri Pronto Fiz um refri Vambora Emily tá com isso aqui Muito nível baixo Vamos botar o Baltazar aqui Quem mais pode vir com a gente Vamos ter que levar Tipo dois palhaços E dois fortão Aqui Nessa próxima parte Do jogo Vambora Quem é que melhor faz Rir aqui Vambora Cinco Nós ganhamos Mas nós pensamos que podemos fazer isso de novo Não Vamos resgatar sua fama Pro Circo Cara Vou falar um negócio pra vocês Esse episódio foi do cacete Um monte de luta Difícil Não dá pra usar nenhum item Fora de combate Droga Seguinte galera Aqui tem um combate Dano de fogo é aumentado Mas a gente tá sem personagem com dano de fogo Tá todo mundo fazendo coisa Ou a gente pode recrutar alguém com dano de fogo aqui Essa menina nível alto Ele é um personagem Essa menina nível 2 Talvez mais uma Mais uma personagem que dá dano de fogo seria bom Vamos atualizar aqui Olha nível 3 É ela mesmo Só vem minha filha Anel de fogo tem que tá nível alto Pelo amor de deus A melhor habilidade Só que é importante Jogar a bolinha também Mas depois a gente E eu vou levar ela, mano Ela vai vir Você vai sair, meu caro O Valentim consegue usar o trompete em qualquer lugar O Brock vai sair Não sei se é uma boa levar ele com Com essa parada aqui ferida, né Com a habilidade dele de Acho que eu vou levar o Eudin no lugar Vamos botar o Baltazar aqui pronto Agora sim, mano Acho que agora a gente consegue fazer Essa vai ser a última batalha do vídeo Vambora Tomara que a gente não apanhe Cara, essa batalha é horrível, galera Só pra vocês saberem Eu apanhei pra caramba fazendo essa batalha aqui Eu tenho que mandar a velha embora Ou um dos caras aqui, mano Vai ter que ser a velha Tirar a vida da velha E devoção da velha Ó, o cara usa isso Eu vou roubar e se provocar dele Vou dar pra um aliado Nossa senhora Deu soco no palhaço Meu Pronto, tá no palhaço Palhaço agora, pai Eu não sei se eu buffo todo mundo Ou me curo Vou usar item em mim Vou buffar todo mundo O jogo tá ficando muito difícil, galera Tá tendo um spike de dificuldade Que vou te falar Tá ficando ruim, tá ligado Toma De novo na velha Essa velha não pode curar Se ela curar, já era O cara usou de novo Meu Deus Vamos lá Atadura Rouba ao provocar Isso não é para você Putz, usei em mim mesmo Oh, melhor, pai Vou curar o de trás Boa, a velha curou o da frente ao invés de se curar 59% Será que ela é certa? Só um pequeno garoto Daqui a pouco ele morre, esse cara aqui Por favor, manda a velha embora Tchau, velha Mano Pólvora Esse ataque é muito forte, cara Desgraçado Desgraçado, se curou Não vou deixar Vou roubar isso de você Pronto Agora eu vou curar você E vou usar a habilidade de benefício aqui Ou eu bato Vamos bater, mano Não tem ninguém para curar o cara A gente finaliza ele Tem 12 de vida Dá para acertar ele com algum ataque Morreu Caramba, mano Não Putz, o Eudine vai morrer Não consigo usar isso aqui, não Droga, mano Dá para atordoar? Vamos tentar atordoar Resistiu, mano Não, palhaço Desatenção, não O palhaço ficou em fúria Batindo da frente, mano É o jeito Toma fogo, otário Pólvora de novo Mano Matou o cara Eu não acredito que a gente perdeu o nosso Eudine O que você acha? Toma, desgraçado Toma, desgraçado Para que batalha fodida, galera O Eudine fugiu ou tá morto? Não Não Eu não acredito Beleza, a devoção do cara Extra, extra O que está acontecendo com todos os bobby? O garoto tem a cobertura O Eudine morreu, velho Adeus, Eudine Coitado, mano Beleza, o circo tá indo bem Coitado, mano Polícia Policiar Polícia Bom, quem quiser ler, galera Quem quiser ler tá aqui, mano E a gente perdeu o Eudine Nosso artista Nosso mágico Droga Bom, os personagens aqui Eles já estão Bons pra recuperar aqui E é isso, galera Eu vou encerrar por aqui, mano Muito obrigado por terem assistido Esse foi mais um vídeo de Circus Electric E até o próximo vídeo, galera Falou Pra quem fica Minha pica Minha pica